Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de gameplays de MonsterTale Nossa menção agora é atrás do segundo rei que é o Dino, a gente não sabe ainda como ele é Mas primeiro, vamos seguir o objetivo Eu lembro que nos primeiros cenários do game que a gente passa tem algumas paredes para a gente subir A gente vai fazer um pequeno backtrack para pegar o que tem Então vamos aqui Ah tá aqui Oi, você é o Dino? Uau, então você é aquela que a minha Priscila estava falando O Mid me falou que você tem algo que pode nos levar para casa Casa? Você está falando do cristal? Uau, olha para essa onda Vou pegar algumas ondas Vou pegar algumas ondas Vamos lá, Aquit Até mais tarde, baby Ah, o cara foi ao estilo surfista Aquit? O que será que ele está falando? Ah, agora que eu me levei Tem um Nesse lugar à esquerda tinha um item que não dava para eu alcançar Por causa do Que não dava para subir a parede Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não é por cima É por cima Não é por cima Ah não, aqui eu já fui Então eu acho o mesmo Acho que é porque eu joguei E não me lembro muito bem Aqui Aqui é o aqueducto Não dá para ir ainda Aqui é o mesmo Bicho Abaixo Então Passei direto Ah, era aqui Não dava por aí Vamos que ganhamos Ganhamos espaço extra de Threat O Chomp ganhou um espaço extra Para associar Threats Na destubitada do Chomp Ó, tem mais de um Aqui embaixo Eu tenho cinco espaços Falta ter um Threats para equipar Eu tinha aquele ali Perguntei a minha voz falar um pouco Que eu estou gripado Agora sim vamos seguir a frente Por aqui mesmo Tá, e aquele ponto grande é para onde eu tenho que ir Mas vocês viram que no mapa Tem alguns cantos escuros Que eu ainda não fui É por esses lugares que eu vou primeiro A gente ir para o objetivo principal Não dá para quebrar essas pedras Ah, olha em cima Ah, é para lá que tem que ir Já que só dá para ir escalando Só por aqui mesmo Não é por baixo Ah, olha em cima O cupleto vai para a direita Depois de sair de ponte Vamos lá É aqui sim Se não tem alguma coisa Não Ah, não, não tem Mas ainda faltam dois lugares Ah, vou salvar só por segurança Olha em cima Ah, não tem Ah, não tem Ah, não tem Eu vou pro cima aqui e meio E mais outro espaço pro Thread Eu tenho 6 Agora vamos pra parte de baixo do mapa Que tá escura Não precisava Eu vou subir aqui Só pra isso Será? Ah, pelo jeito é Então vamos lá voltar pra o objetivo principal Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui tá fechado também tá no nível 1 agora agora tá no 2 não tem nada outra vez chato aqui tem tempo relativamente preciso o vendedor algumas coisas tem 607 738 o metal energia que aumenta da super barra de ataque ou dano de tiro eu vou dano de tiro que eu tenho certeza que eu vou usar o próximo chefe agora temos 163 deixa eu ver uma coisa aqui no top faltou colocar as habilidades aqui é brinquedos então vou comprar alguns brinquedos para ele usar esse tem aqui exercício brinquedos o carro de brinquedo é a catapulta pronto, pra esses 3 vamos continuar aprendeu nova habilidade side spike vamos ver pra que serve side spike joga inimigos para longe de trás e da frente da ele vejamos vamos ah sim né interessante espera aí que ela ia tirar para poder prosseguir não não deu pra acertar ele mas o chump acerta tem as catapultas que quebram mais uma alavanca já falta só mais um aqui deve ser por baixo ali que eu vou pôr onde eu nem fui aqui nesses lados fazer o chump atacar primeiro minhas com meu sorvete peso de exercício e tá aqui a última alavanca minha mãe não eu vou pegar aqui tchau e tchau 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 E adquire um novo Trait, Ataque Up, agora vai ficar um pouquinho mais forte, aumenta Pouca força, Ataque ficou 500 Mexi nas 3 alavanques, então agora vou pro objetivo Em direção objetivo Estou indo aqui por baixo, se não me engano aqui é o save point Exatamente Fique em boa hora Pronto Agora eu vou para o Thumbworks Não sei tubulação ou algo assim Atravessão Por aqui Ah não era voltando Poxa vida Estou doente Estou doente, estou me perdendo nas coisas Por aqui Pronto, vamos lá Agora que está aberto de verdade Vamos ver o que tem aqui que eu acho primeiro as pedras que não dá para quebrar ainda Agora Agora dá para a sal Doação d'água Doação d'água Dinheiro Isso é que é bom Vai ser fotográfica Isso não pegou? Olha aí Olha aí Não pode passar para a tela enquanto Pega o item Se não perde Não sabia dessa Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar o item Descer antes de entrar na sal Se não perde Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Comprar nada ainda Então Comprar mais brinquedo E Deve para o dinheiro Comprar Para as capra putas Comprar mais brinquedo Se não há Plus Comprar mais brinquedo E Comprar mais brinquedo Se não tem que esperar Tem que esperar Comprar mais brinquedores aprendeu super wave aperte o botão ai quando segura pra cima no controle no direcional para uma rajada contínua requer super barra isso vai ajudar muito no próximo gosto serve pra cá também Aqui é pra voltar Aqui é o Seio Ponte Então Vou parar por aqui neste vídeo Se você gostou deste vídeo Compartilhe com seus amigos Deixe o seu like caso tenha gostado dele E se inscreva no canal Pois bem, muito obrigado pela atenção E até a próxima